Fala pessoal, remada curvada, um dos principais, se não um dos melhores exercícios para a parte de costas O que é importante aqui galera? Sobrecarga, sobrecarga adequada, não adianta colocar muita carga, fazer força com o braço ou prejudicar a coluna Vou fazer a forma mais simples de todas, primeira coisa quando for fazer uma remada curvada Se você não tiver suporte para guardar a barra, vem aqui, coloca os pés embaixo da barra, vai flexionar os joelhos Vai tirar como se estivesse fazendo um agachamento, antes de fazer o movimento atirado da barra, já faz a pegada superior à largura dos ombros Pouca coisa superior, tá bom? Estabilizou, adunção das escapas, tirou a barra Vai fazer um ângulo similar ao do estilo, só que um pouco mais alto A pegada passando, pegada tronada, também tem o exercício com a pegada subinada, mas essa aqui é a tronada, beleza? Qual que é o movimento? A barra passou os joelhos aqui, traz ela aqui no quadril, na pele Faz a adução e a adução escapular Durante a parte concentra, quando a carga estiver subindo, solta o ar Controla a descida Volta inspirando Quando for guardar, flexiona os joelhos com as costas retas E guardou a barra Beleza galera? Simples e eficaz Jóia?